Música E beleza, salve o Draco, sejam bem vindos a mais um vídeo Dessa vez galera, como eu já tinha falado no vídeo anterior do Draco Ensina Para vocês, eu falei que ia postar um vídeo depois Mas ele já postou, eu vou demorar porque é mais, beleza Eu já fiz a nova intro do vídeo Ela já está no YouTube, né E ela já está aqui nesse vídeo, né Beleza Então galera, nesse segundo vídeo da série O Draco Ensina, né Eu vou estar ensinando para vocês agora Não coisas como Redstone, mas sim como instalar mods E o mod de hoje é Too Many Itens Que ele é muito utilizado em muito... É... Muito, como é, velho Muito utilizado assim, como eu disse Ele é muito preciso, principalmente Para quem vai criar mapas Porque ele tem mob spawn Tem aquele bloco de comando Tem... Tem tudo o que é preciso, né Então Primeira coisa que vocês... Devem fazer É... Desculpa Entrar... Deixa eu fechar aqui Vocês vão botar aqui Too Many Itens Beleza Pois isso Vocês vão entrar no fórum de Minecraft Que eu vou estar deixando Esse tópico aqui na descrição do vídeo E aqui vai ter Tudo E vocês vão baixar E vocês vão clicar aqui nesse primeiro link Download for Minecraft 1.4.6 Update 1 de 5 Vocês vão entrar na... Vocês vão para... Como é, velho? O... Aquela... Aquele site... Ads... Não sei o que Vocês vão baixar Depois de baixado Vocês vão aqui... Ahn... Deixa eu procurar aqui Tu... Nada... Intens... Intens... Ai, caralho Ai, caralho Deixa eu procurar ele aqui Eu acabei de instalar e fui testar Caso... Não pegasse E... Eu pensava que o Too Many Itens Era muito difícil de baixar Pelo contrário Ele é muito fácil É a mesma coisa que se você souber Instalar... O... 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 Resimimento Com certeza Você sabe que estará o Too Many Itens Que é a mesma coisa Sério, velho Nunca... Imaginei que fosse tão fácil Assim Mud... 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 Nossa Senhora... Mud... Mud... Ainda tem um Mud... Mud... Caralho... Um... To Many Itens Beleza... Achei, finalmente Pronto, ele vai vir em assim To Many Itens To Many Itens 2013 Beleza, após abrir ele, tem isso aqui, vocês vão aqui no iniciar, põem %appdata % e dão enter, vocês vão aqui no .minecraft, vão em bin, se vocês já estão instalados aqui .minecraft, abri com winrar arquivo, escolhi a pasta meta info, que eu já escolhi, e pegar tudo que está aqui, assim, e jogar para cá, mas eu já joguei, vocês dão ok, beleza, após isso, já está tudo instalado, vocês fecham, e vão para minecraft, e minecraft pirata aqui, ok, esse daqui, que eu criei para testar, e eu estou no sorvável galera, para vocês ver, e, está instalado o seu too many itens, ele está atualizado sim, tem todos os mobiles , tem aqui o, bloco de comando, bem, legal aqui, bem, bonito, e tem todos os itens, então é isso galera, se você gostou da introdução do vídeo, e do vídeo mesmo, do tutorial, se eu expliquei direito para vocês, se vocês conseguiram entender, eu espero que vocês conheçam, é, dê um gostei no vídeo, por favor, e, adicendo esses itens, esses vídeos, aos seus favoritos, que vai ajudar muito na divulgação do vídeo, e do canal, beleza, beleza, esse foi mais um, Draco ensina o segundo, né, então é isso galera, fui. Obrigado. Obrigado.